E agora tem Brasil no Tatama, amigos. Tem Léo Gonçalves, tem Rafael Busacarini. Vem medalha de bronze para o Brasil, resta sabendo o pescoço de quem no mano a mano. Melhor para o Léo Gonçalves, 4x1 para o Silvio Rafa, que tem experiência, 31 anos para o Rafael Busacarini, 27 para o Leonardo Gonçalves. A arbitragem é de Vitaly Suleiman, mas vem medalha para o Brasil no Grand Santiblise. A gente vê a delegação da Mongólia por aí, de olho. Esse fenômeno que a gente acompanhou no segundo dia de competições. Por aí o Eder Bayer Batzaia, estava por aí, deu um tchauzinho para a galera. Mas vamos receber os brasileiros. Aí o Léo, Rafa, de azul, é Brasil contra Brasil. É triste o que a gente vai ver um brasileiro perder, mas é feliz porque nós vamos ver medalha de bronze no peito de um brasileiro. Está valendo o combate Leonardo Gonçalves e Rafael Busacarini no Tatami. Se conhece bem, né? Já disputaram algumas verdades. Vamos ver o que será hoje. O caminho nos colocou frente a frente. E agora vamos saber que brasileiro estará no pódio na categoria até 100 quilos. O Léo vai tentando baixar a base do Rafa por ali. O Rafa vai buscando a gola, o Léo despole essa pegada, sobe ele a pegada. Muita ação, muita movimentação dos dois. Léo usa bem a mão ali na nuca para evitar a pegada do Rafa. Vem o comando de mateiro sul, irmão. Shidou. Shidou para os dois, por falta de compatibilidade. Muito estudo nesse começo. E aí é aquilo que a gente falava ontem, mano. Dois atletas da mesma nacionalidade, no caso, do Braza. E se conhecem bem, acabam estudando mais do que deveriam. Exatamente. Aí tem uma condução, né, Eduardo, para que acabe sendo um pouco mais efetivo, para não ficar uma luta tão longa e na punição. O Léo aí busca um trabalho para o Rafa. E o Léo é o destaque do grupo das lutas. E ali é a Andrea Berti batendo um papo. Ela não fica na lateral ali, porque não tem como passar a instrução para os dois, né, Mariana? Sim, sem ser Kiko, né? Todo Carlos é o técnico da seleção masculina, está ali ao lado da CC Andrea Berti. Não tem como ficarem ali. É deixar os dois definirem por eles quem vai ficar com essa medalha. Exatamente. Isso é uma... É o Brasil, né? Ambos estão lutando pelo Brasil, então não tem porquê entrar técnicos para auxiliar na vitória. Tenta o giro de novo por ali. O Rafa mantém ele pendurado, o Léo. Vai carregando o Rafa para o lado do fora. Sentiu alguma coisa? Eita, foi no playground ali do Rafa. É. Buscaram ali a estação de metrô do Rafa. Tenta dar aquela esticada. E aí é um comentário que eu posso fazer aí com propriedade. Quando pega ali, bate dor no abdômen, bate vontade de ir ao banheiro e tristeza. Eu não me imagino. São as sensações ali do Danio. Não me imagino. Não me imagino. São as sensações ali do Danio. Pegou o dedo no... Léo, foi na boca, claro. Foi na boca. Direto de direita do Rafa na boca. E na hora o Rafa já falou, foi mal. Aí o Léo já jogou o joinha para trás. É bom que ali se entende. Sai só o foi mal, é rapidinho. Não precisa ficar naquela... Do inglês, do... Sim. Foi mal aí, Léo. Beleza, Rafa. Tá tranquilo. A boca toca. De novo, na troca de pegadas, o Kumika tá muito rápido dos dois. O Léo tentando subir bem a pegada, tentando buscar a gola do Rafa bem lá em cima. Tenta entrada do Rafael Buzacarini. Pode sobrar o braço, o Léo tenta fazer o giro. Vai tentar buscar o Jujigatame pra cima do Rafael Buzacarini agora. Consegue se defender, faz o mão com mão, gira ele por ali o Léo. Vai tentando passar a perna pra cima da cabeça pra estourar. A mão com mão pra tentar quebrar essa pegada do Rafa. Segue girando a perna, vem no comando de Martê. O Léo vem um pouquinho melhor no combate, Mário. Exatamente, tá conseguindo construir. O Rafael precisa da movimentação, os ataques dele são mais sude, sem oito. E o Léo tá construindo bem essa pegada em cima. Tá defendendo os ataques do Léo. Tá construindo também o... O Léo tem um pouco mais de altura do que o Rafael Buzacarini. E as entradas mãos não é tão... O Léo tem um pouco de vantagem, mas acaba que prejudica um pouco essas entradas mais baixas do Rafa. Exatamente, ele tem esse estilo, né? Opa, olha. Pode ter o estrangulamento por ali. O Léo perdeu a pegada. Mas foi pro braço. Foi pro braço o Leonardo Gonçalves. Pode estourar a defesa do Rafael Buzacarini por ali. O mão com mão de novo. Vai mostrando o trabalho de Neu Azari. Consegue soltar a mão do Rafa. Ele usa as pernas pra manter o Léo Gonçalves bem encolhido. Poderia até tentar um esforço pra buscar um Sankaku por ali pro Rafa. Mas ficaram amarrados os dois atletas. 20 segundos para o fim do tempo regulamentar. Vem, medalha de bronze para o Brasil. A gente do? Por falta de compatibilidade pro Léo. Aí eu não entendi qual foi a do Sul. Porque, na verdade, o Rafael tem colocado mais ceões, né? Não são tão efetivos. Mas ele tá colocando. Ou seja, ele tá buscando a projeção. E aí, por isso, o Léo chegou. O alto, alto. Esses ataques acabam com o Léo. Isso foi até um pouquinho mais do que os outros. Mas isso caracteriza uma busca da queda. E aí, por isso, tem a projeção. Tem dois e dois o Léo Gonçalves. Tem um. O Rafael Buzacarini. Um segundo. Vamos para o Golden Score. Na disputa de bronze entre brasileiros. Em Tbilisi. A arbitragem pede que o Léo se levante. Porque o Rafa foi dar uma olhada ali. Parecia que tinha um pontinho de sangue na testa. Na lateral da testa do Rafael Buzacarini. E aí, as meninas de hoje anos ali trocando uma ideia. E aí, uma coisa que eu não gosto muito, mas eu preciso dizer. Essa galera do celular. Não, não acompanhando o celular. Eu não sou o maior familiar da geração celular. Eu acho que a gente... Você pegar o seu celular, tirar uma foto, fazer um stories, fazer uma selfie, botar um tiktok ali. Legal. Você tá acompanhando a luta no celular? Não, não. Pois é, né? Aproxima quem tá longe. Se o Luciano tá desculpado, a situação não tá ali. O celular acaba que tá acontecendo isso. A sua leitura foi perfeita. Eu vou te deixar a minha mulher sozinha. Voltamos com o combate. Tudo certo com o Rafa. Está valendo o Golden Score. Primeira pontuação. Prefiro o bronze. E vem para o Rafa! Em 12 segundos, Rafael Ponsacarini é bronze para o Brasil em Tbilisi! Um lindo e bom! A vitória pra cima do Léo. Ele quebra a superação, a soberania do Léo no mano a mano. Tira o 4 a 1. Haga e garante a medalha de bronze para o Brasil. Rafael Ponsacarini é bronze em Tbilisi, Mariana! Exatamente. Usou, né? Ali o movimento. Ele acabou de ser pai. Ele tem um bebê. Ele tem um bebê. Ele acabou de ser pai, então. Ele deve estar no jogo, né? Ele está 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 no jogo. Ele está no jogo, né? Ele está no jogo, né? Ele está no jogo, né? Com certeza o fone cruzou. Vamos te afinar, Tiago! É pra você! Filha, te amo! Está vendo? Está vendo? Foi uma belíssima entrada. Mas o dia que eu tinha dado, o Léo, o Léo, a pontinha do seu cliente, projetando, belíssimo muito a senhora, hein? Vinha construindo a vitória. Vinha Luiz Ceoes, muito perigosos por ali E aí com 12 segundos no Golden Score ele conseguiu achar no meio das pernas do Léo Muita força na mão pra manter a pegada E a linda vitória e o bronze de Rafael Buzacarino E ainda meteu o Bebeto, se meteu o Bebeto, meu Deus sofre Deve estar bastante contente aí a filha dele Se eu faço com ele, meu Deus, meu Deus, deve estar, olha lá Depois meteu o lendário do Bebeto, o Matheus, na Copa de 94, e o Subotafoguense Então, qualquer referência ao Bebeto, mexe com o meu Imagina que esse momento com o Rafa Luiz...